Foi assim como veio o mar A primeira vez Que os meus alunos Termiram no seu olhar Ouvia em canção De me aparicionar Mera distração Isso era O ponto de se gostar Quando andei por mim Me inventei fugir Do risco que me prendeu Dentro do céu e ar Como eu mergulhei No azul do mar Sabia que era amor E vinha pra ficar Maria Travida Para estão No azul do céu Pero pra encher O universo Que a vida que quis pra mim Todo o que eu fiz foi me confessar Escravo do seu amor Livre para amar Quando eu lembrei em fogo inicial Fui no mundo azul E dores do mar Fui assim como ver o mar Que h kızım tem que lembrei em fogo inicial E dores do mar Então eu lembrei em fogo vazio E dores do mar Amém.